Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria, hoje eu quero falar com vocês sobre contaminação cruzada e claro, seu papel como consultor para evitar que essa contaminação cruzada aconteça, né? Infelizmente a contaminação cruzada ela é muito comum nas cozinhas, mas isso acontece muito por falta de conhecimento, então nós temos um papel extremamente importante para minimizar a contaminação cruzada nos locais onde a gente atende, onde a gente atua, deixa eu ver quem está aqui comigo, Rosi, Andressa, Luana, Gabriela, Mari, Michele, Milena, Nathiele, tudo bem com vocês? Elis, Vanessa, Juliana, Maiane, Dan Mendes, Jordana, Ludi, Nutrição com Rômulo, Doralice, sejam bem-vindos ao meio de consultoria, me conta aqui de onde você é? Oi Luana, Erika, você nutre, Jeane, Marcele, sejam todos bem-vindos, Seja o melhor de si mesma, dê um treinamento só sobre isso semana passada, que legal, é isso aí, Vanessa de Santo André, a Mag de São Paulo, Zama também está aqui, Lomedina também, a Abner está aqui também, a Ju, a Lu, Jeane de São Paulo, Milena, Sulamita também está aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso meio de consultoria, que acontece aqui no Instagram de terças e quintas, tá? Onde a gente fala de consultoria nesse seu intervalo aí do dia, para você já aprender e aplicar no seu trabalho, na sua atuação aí como consultor, tá? Padrão também está aqui com a gente, Bruce também está aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Bom, contaminação cruzada é um tipo de contaminação muito comum nas cozinhas e uma das principais fontes de, ou origens, eu posso dizer assim, de absurdos alimentares, de crescimento microbiano. Por quê? Porque quando a gente fala de contaminação cruzada, a gente está falando de uma contaminação que acontece a partir de cruzamentos de operações. Ela não acontece isoladamente, precisa acontecer ações da equipe no meio da rotina para que essa contaminação cruzada aconteça. Por isso que eu falei que a falta de conhecimento é uma das principais causadoras, né, da contaminação cruzada. Quando a gente tem uma equipe consciente, uma equipe treinada, uma equipe supervisionada, a gente consegue minimizar muito a contaminação cruzada. E claro que a gente também tem que dar condições para essa equipe, né, cumprir com isso, com essas exigências, com esses controles. Como assim, Mayara? Por exemplo, um dos tipos de contaminação cruzada é o colaborador tocar na lixeira, ele abriu a lixeira, ele teve contato direto das mãos com a lixeira, ele não higieniza as mãos corretamente, ou nem higieniza as mãos, e toca um alimento. Então ele levou aquela carga microbiana da lixeira para o alimento. Então houve um cruzamento aqui. Só que o local não tem uma lixeira de pedal, por exemplo. Entende? Então ele vai ter que abrir a tampa da lixeira, não vai ter jeito. Ele vai ter que ter contato direto das mãos com a lixeira. Então se eu já tenho uma lixeira de pedal, eu estou dando condições para esse colaborador abrir a lixeira, jogar o lixo fora, não ter contato com essa lixeira, e poder aí ter contato ali com o alimento. Claro que se ele está jogando no lixo um alimento estragado, algo contaminado, ele precisa higienizar as mãos da mesma maneira, né? Independente da lixeira ter pedal ou não. Mas às vezes ele está jogando um pedaço de um alimento, um pedaço de embalagem, não é algo que vai contaminar o alimento. E a lixeira é o problema, porque não é a lixeira correta. Ou nessa cozinha não tem uma pia, não tem sabão, não tem saneante para as mãos. E aí esse colaborador, né, acaba tendo contato aí com essa lixeira ou com qualquer outra coisa. Não tem uma pia para lavar as mãos, então ele não vai lavar a mão mesmo. E aí ele acaba tendo ali contato com o alimento e contaminando, né? Ó, eu já vi com luvas abrindo a lixeira e mesmo lixeira com pedal. Aí faltou, Rose, treinamento, supervisão, né? Porque ele não está cumprindo com o que foi orientado, treinado. E não tem ninguém cobrando ele também, tá? Então tem que pensar nisso. Se tem lixeira de pedal na cozinha, eles não estão usando pedal, é porque ou não foram treinados ou não estão sendo supervisionados, cobrados disso, tá? Mas a contaminação cruzada acontece de inúmeras maneiras. A lixeira é um exemplo, tá? Por exemplo, tive contato com produto de limpeza, não higienizei as mãos e toquei o alimento. Tive contato com o alimento estragado, não higienizei as mãos, tive contato com o alimento bom, né? Tive contato com o alimento cru, não higienizei as mãos, tive contato com o alimento pronto. Também é contaminação cruzada. O alimento cru pode ter uma carga microbiana mais elevada do que o alimento pronto, que já passou por um tratamento térmico. Não higienizei um equipamento entre um uso e outro, não higienizei uma tábua, não higienizei uma faca entre um uso e outro. As bancadas, isso também leva a contaminação cruzada. Tive contato com o dinheiro, não higienizei as mãos e toquei o alimento do cliente. Então, são inúmeras as situações. Ah, espirrei nas minhas mãos, cocei minha cabeça, toquei no uniforme, vim do banheiro, vim da rua, não higienizei as mãos e comecei meu trabalho. Então, são inúmeras as situações que a contaminação cruzada pode acontecer. E é importante que você, como consultor, que é o profissional que tem esse conhecimento a respeito disso, que você prepare um treinamento de boas práticas com essa equipe. E o mais legal é fazer um treinamento prático, tá? Claro que o treinamento teórico, com slides, também é legal, funciona, tá? Mas o treinamento prático, você criar, simular situações na cozinha onde a contaminação cruzada aconteça e eles possam visualizar isso e até se identificar com situações que eles mesmos fazem, isso gera um aprendizado ainda maior. Porque eles não estão só ouvindo você falar, eles estão vendo você fazendo e eles estão se identificando com essas situações. Então, treinamento de contaminação cruzada prático dentro da cozinha com a equipe observando as inúmeras situações que podem acontecer gera um impacto maior visual e de conhecimento, uma absorção do conhecimento maior, gera uma interação da equipe maior também com a situação que você está ali ilustrando e você faz com que eles se identifiquem com aquilo e comecem a policiar mais essas ações dentro da cozinha. Claro que, gente, não adianta eu só falar o que é contaminação cruzada, mostrar como ela acontece e não explicar para eles as consequências. Eles têm que entender que quando a gente permite uma contaminação na cozinha, nós estamos colocando em risco a vida das pessoas. E aí, claro, trazer exemplos de situações que eles mesmos podem ter passado. Por exemplo, você perguntar para eles se eles já tiveram algum caso com eles ou com a família de doença alimentar, se eles já precisaram ir para o hospital por causa disso, se eles já passaram mal depois de comer algum alimento. Porque aí você vai trazer mais realidade das consequências para eles. Quase todo mundo já passou por algum problema alimentar, infelizmente, né? De passar mal, de ficar acamado, de ter mal-estar, enfim, mesmo sendo leve, por mais leve que foram os sintomas, todo mundo já passou, infelizmente, por alguma situação dessa. Então, você poder trazer essa consciência para eles, essa responsabilidade. O seu cuidado aqui na cozinha é o cuidado não só com o alimento, mas com a pessoa que está lá fora comendo. Porque o seu cuidado aqui na cozinha garante que aquela pessoa que está lá fora comendo não passe mal. Aquela pessoa que está lá fora comendo, ela vá para casa tranquila, sabendo que aqui tem profissionais sérios, profissionais responsáveis, que cuidaram de toda alimentação para que ela não sofra nenhum prejuízo na sua saúde ou na sua integridade física. Entende? Então, trazer essa consciência, a responsabilidade, valorizar o trabalho deles, mostrar o quanto que o trabalho deles, quanto é bem feito, é importante, faz a diferença, e isso faz com que essa equipe tenha uma preocupação a mais, um cuidado maior para evitar que doenças aconteçam e que esses prejuízos com o consumidor aconteçam também, esse mal-estar. E a gente sabe que doenças transmitidas por alimentos, elas são sérias. Por mais que algumas pessoas passam por sintomas leves, muitas passam por sintomas mais graves, principalmente crianças, idosos, gestantes, pessoas que estão com algum tipo de doença. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque esse público mais suscetível também são clientes de restaurante, de lanchonete, de padaria, né? Eles também frequentam esses estabelecimentos. Então, eles estão ali todos os dias, e nós temos que ter um cuidado super especial com eles e trazer essa consciência, né, para a equipe. Conhecimento e consciência, responsabilidade, vai ajudar, sim, ao cumprimento, né, desses cuidados, desses controles dentro da cozinha. Alguns casos de doenças transmitidas por alimentos, além de serem graves, podem levar pessoas à morte. Então, nós temos um papel muito importante em levar o nosso conhecimento para as cozinhas, treinar essas equipes e, consequentemente, garantir isso. E como que a gente garante isso? Com implantação de boas práticas, gente. Boas práticas é a nossa maior ferramenta, é um conhecimento que você, profissional de alimentos, tem que ter. Se você quer trabalhar com consultoria, você precisa entender de boas práticas, porque é através do seu conhecimento de boas práticas que você vai ajudar esse estabelecimento com as adequações dos processos, com as adequações da rotina, com as adequações da estrutura, com melhorias no funcionamento, para que a gente possa garantir a segurança dos alimentos em todas as etapas do processo. Compras, recebimento, armazenamento, preparação, distribuição, exposição ao consumo, transporte. Então, somos nós os profissionais que temos esse conhecimento e você tem papel fundamental para ajudar aí na sua região, para contribuir aí na sua região com o seu conhecimento, com as suas ferramentas, com as suas estratégias para que esses estabelecimentos cumpram com a fiscalização e ofereçam alimentos seguros para a população, tá? Certo? Desejo um ótimo dia para você, um bom almoço, excelentes consultorias, até a próxima!